E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. RAIS 2021, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a entrega dessa declaração que já começou e que é obrigatória. Vamos entender quem que deve transmitir a RAIS 2021 do ano-calendário 2020. E claro, falar um pouco também dos prazos e também da multa pra caso você não transmitir. Vamos começar pelo prazo. O prazo para que os empregadores possam começar a transmitir a declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS 2021, com as informações referentes ao ano-calendário de 2020, começou hoje. E o envio do documento deve ser feito pelo aplicativo GDRAIS e GDRAIS Genérico, que também pode ser baixado pelo site do programa de maneira gratuita. O site é esse que aparece aí no seu vídeo, raiz.gov.br. Aqui você consegue fazer os downloads do RAIS ano-base 2020 e RAIS Genérico. Tem também outras informações que você pode estar lendo. É muito simples, não varia muito de acordo com um dos outros anos. É importante dizer, pessoal, é importante lembrar que praticamente todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo em qualquer momento do ano passado, devem fazer o repasse dessas informações, mesmo que a empresa não tenha contratado empregados no ano-base de 2020. E quem não fizer, está sujeito à multa, né? A entrega da declaração, como eu disse, é obrigatória. E o atraso na entrega está sujeito à multa, conforme previsto no artigo 25 da Lei 7.998 de 1990. Com isso, as empresas que não cumprirem com a obrigação terão de pagar uma multa a partir de R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso. Então, é melhor já ir agilizando, né? Repasse este vídeo para mais pessoas se lembrar do prazo da RAIS, né? E que ele já começou aí. E também para fazer o download do programa. Então é isso. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Inscreva-se no canal, deixa o like aí, compartilha em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu!